E com a devida autorização, convidamos para compor a mesa Sua Excelência, o Sr. Ministro Antônio José de Barros Levenhagen, Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Presidente da Mesa. Convidamos igualmente para compor a mesa os senhores painelistas, Dr. Wellington Barbosa Santos. Dr. Xisto Tiago de Medeiros Neto. E Dr. José Afonso D'Alegrave Neto. Aplausos. 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 Eu informo que cada panelista disporá de no máximo 30 minutos para a sua exposição. E, nesse sentido, tenho o prazer de convidar o doutor Wellington Barbosa Santos para a sua exposição Avaliação do Dano Corporal no Brasil, Balanço e Perspectivas. Sua Excelência, o doutor Wellington Barbosa Santos, Master em Medicina Forense, Universidade de Valência, Espanha, Pós-graduado em Medicina do Trabalho, Especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas, Professor de Pós-Graduação da Fundação Unimed no curso de Medicina Legal e no de Perícias Médicas do curso de Graduação de Direito da Faculdade Promove Medicina Legal. Com a palavra, a sua Excelência, o doutor Wellington Barbosa Santos. Boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer à comissão organizadora, especialmente ao doutor Sebastião de Oliveira, o convite de participar de um evento de uma proporção tão importante e tentar passar aqui algumas coisas daquilo que a gente entende e ver da avaliação do dano corporal no Brasil nesse momento. Obrigado. Não, não. Minutinho, por favor. Obrigado. Bom, coube-me apresentar alguma coisa sobre essa avaliação do dano corporal no Brasil, o que a gente está, o que nós estamos fazendo, como é que está sendo conduzido, e dada a extensão, a grande quantidade de temas que poderíamos discutir aqui, nós vamos focar basicamente em duas questões que eu considero bastante polêmicas nesse momento, que seria aquela da escolha do perito médico e aquela repercussão laboral permanente, que seria qual é a perda de capacidade de ganho, como é que pode-se tentar encontrar um percentual em cima disso. Bom, antes de iniciar essa fala, eu acho que eu não preciso falar muito para identificar o meu sotaque, as minhas origens mineiras aí, o meu bairrismo mineiro, e algumas imagens do meu estado, alguns postais, não deixando de trazer alguma coisa de diamantina, terra do Juscelino Kubitschek, um pouco de ouro preto, um pouco de Belo Horizonte, um pouquinho dos nossos anjos barrocos e até mesmo da nossa comida de boteco. Quem não conhece é convidado a visitar o nosso estado, quem já foi é um prazer novamente recebê-los. Então, vamos lá no nosso tema, a avaliação desse dano corporal aqui no Brasil, como é que isso se procede. A nossa realidade brasileira, quem faz a avaliação do dano é o médico para fornecer dados à autoridade exatamente para se determinar uma indenização desse referido dano. Como é que fica, então, nessa situação, a escolha do perito médico? A escolha do perito médico, apesar da regulamentação da atividade médico-pericial já existir de longa data, nós vamos ver que a profissionalização do perito médico só acontece muito recentemente aqui no Brasil, a partir de 2012, quando o Conselho Federal de Medicina reconhece como uma especialização a medicina legal e perícias médicas. A medicina legal é uma especialidade bastante antiga, mas reconhecida agora como ligada a perícias médicas, é muito recente, 2012. A medicina legal sempre foi aquela especialidade médica que estava voltada para atender os interesses da justiça. E o perito médico ficava, às vezes, alheio, e muitas vezes nós entendíamos que essa escolha do perito médico ficava muito perdida em algumas situações. Nós vamos ver que operadores do direito ainda tendem a escolher como perito ou como auxiliar de um esclarecimento o melhor especialista da área. E esse melhor especialista da área que tem a sua competência para tratar uma determinada condição, como referiu o professor Duarte Nuno, eu quero um bom ortopedista para fazer uma condução de um tratamento ortopédico, eu preciso de um otorrino para fazer um atendimento naquilo que se refere a um problema auditivo, mas nem sempre esse especialista seria um bom perito. Os esclarecimentos da justiça muitas vezes demandam um estudo de nexo de causalidade, e, evidentemente, esse nexo para determinar se teria alguma repercussão na sua integridade física, alguma repercussão naquilo que poderia ser, digamos, uma repercussão laboral, um dano estético. Alguns peritos, evidentemente, escolhidos, alguns especialistas, naturalmente, se encantaram com esse universo pericial, que é um trabalho totalmente investigativo, e, em cima disso, tornaram-se grandes peritos. Outros, no entanto, não conseguiram incorporar esse mundo, e esses indivíduos, alguns deles, começaram a improvisação dos laudos, laudos que, muitas vezes, não ficavam, basicamente, com respostas de quesitos. O que nós vimos com o professor, com o comentário dele, a necessidade de uma formação, a necessidade de uma qualificação que desse competência a esse profissional, exatamente para atender as necessidades de um estudo, de um nexo, de uma repercussão daqueles danos que poderíamos estar verificando. Dentro da repercussão laboral, o que nós vemos que ainda continua acontecendo no nosso país, em maior ou menor escala? Essa repercussão laboral, há uma necessidade, frequentemente nos é cobrado, nos é solicitado, para colocar qual o percentual de perda de uma capacidade laboral. E isso nós sentimos, às vezes, um tanto acuados, para referir a essa perda de capacidade laboral, mas, mesmo assim, nós, em algumas situações, nós somos obrigados a utilizar as tabelas. E usamos tabelas brasileiras, essas tabelas brasileiras estão extremamente defasadas. Nós temos, basicamente, duas tabelas no Brasil, sendo que uma delas, ela já existe desde 1991, que é a tabela SUSEP. Essa tabela SUSEP é uma tabela feita por seguradoras para atender aos interesses contratuais, e indenizaria aquilo que eles chamam de invalidez permanente e parcial. Na realidade, o termo já está tão defasado que hoje a gente já nem sequer mais se refere à invalidez, nós vamos estar referindo a isso como se fosse uma incapacidade, mas, dentro da tabela, ela ainda se refere à invalidez parcial. Bom, o dano corporal, a gente, é o nosso objeto de trabalho, seria o objeto de trabalho tanto da autoridade, quanto o objeto de trabalho do médico-perito. E o que nós vamos ver? Que, em pleno século XXI, nós continuamos com essa integridade física totalmente ameaçada, pelas mais diversas possibilidades. Nós temos acidentes de trânsito acontecendo de uma forma assustadora. O volume de óbitos, consequentes de acidentes de trânsito no país, são alarmantes. Hoje, morre-se mais de acidentes de trânsito do que de infecção hospitalar. Os acidentes de trabalho não deixaram, vamos falar assim, não deixam de nos preocupar. Os sequelados dos acidentes de trabalho, suportando uma série de dificuldades dentro dos seus ambientes de trabalho, a população envelhecendo, vindo com isso a uma série de acidentes pessoais, e, em cima disso, a atividade pericial não tem como ficar abandonada. O que nós vamos estar percebendo? Como consequência desses acidentes, o que nós vamos ver? Nós vamos ter, frequentemente, um indivíduo traumatizado, um sequelado, e algumas situações, esses acidentes são tão graves, que evoluem rapidamente para óbito, ou, às vezes, imediatamente para óbito. Às vezes, um traumatizado, mesmo tratado, ele pode evoluir para óbito. Muitas vezes, esse traumatizado, ele evolui por uma cura, uma cura sem deixar praticamente nenhuma sequela. Em outras situações, esse indivíduo fica com alguma sequela. Evidentemente que a gente tem uma perspectiva. E que perspectiva é essa? É uma necessidade de uma perícia bem descritiva. O magistrado necessita de um laudo, que seja um laudo técnico, onde ele descreva, de uma forma correta, todos os elementos do dano que são susceptíveis de uma sanção penal, de um benefício, de uma indenização, seja lá o que for. Fugindo daquele laudo, que eu vou plagiar aqui o doutor Sebastião de Oliveira, fugindo ao laudo pirotécnico, que algumas vezes ainda chega a acontecer, algumas vezes chega nas mãos dos magistrados. Evidentemente que, para fazer uma avaliação dessa, o perito nomeado com competência para essa tarefa, que não é uma tarefa bastante difícil, elaborar um laudo não é uma tarefa simples, ele vai ter que partir desde o estudo do traumatismo. Evidentemente, esse traumatismo tem que ser conhecido para ver se aquele traumatismo foi necessário e suficiente para determinar aquela lesão. Se aquela lesão evoluiu ou não para aquela sequela. Aqui a gente vai trabalhar também como se fosse um operador do direito. Frequentemente nós trabalhamos de trás para adiante, nós vamos ver a sequela, se aquela sequela foi consequência daquela lesão, e se aquela lesão pode ter sido consequência daquele fato, daquele traumatismo informado. Em cima disso, nós partimos para aquilo que é mais complexo, talvez em um dos momentos mais difíceis da perícia médica, que é o estudo do nexo de causalidade. Dentro desse estudo de nexo de causalidade, verificando se existe essa relação de causa e efeito, é fundamental que se descreva um estado anterior. O que seria esse estado anterior? Eu vou comentar um fato que determina o estudo desse estado anterior, exatamente com o caso de um italiano que suscita o estudo disso. Era um indivíduo já cego de um olho, que perde o segundo olho em um acidente. Em cima dessa perda do segundo olho, na sua indenização, ele vai receber uma indenização, basicamente, em cima da perda de um olho. Então, ele contesta essa situação falando, ou referindo, que ele não perdeu um olho, ele perdeu a visão. Mas o que seria de interessante para o perito médico? Descrever, esclarecer isso para o juiz, que ele perdeu a sua visão, mas ele já existia, ele já tinha uma visão monocular. Então, esse esclarecimento, para transportar para a autoridade, para levar uma informação para ele, exatamente para que tenha uma justa indenização. Porque quem causa o dano, tem que ser responsável pelo dano causado. Ele já não tinha um olho, e ele agora perde a visão, não deixa de ser um agravamento daquela condição médica que ele existia. Definido o nexo de causalidade, é fundamental que a gente defina data de consolidação. E o que seria essa data de consolidação? Um momento onde a lesão se fixa, não adianta eu partir para nenhum outro tratamento. Se existe uma limitação de uma função de tornozelo, se existe uma limitação de uma função de um joelho, seja lá o que for, aquilo já está limitado. Não adianta eu partir para fisioterapias, não adianta eu partir para outros tratamentos que a lesão está definida. Essa data de consolidação vai ser um marco que demarca o que é um dano temporário, o que é um dano permanente. Dentro dos danos temporários, o professor já citou todos eles que são analisados, em cima dos danos permanentes, é fundamental que se defina essa alteração dessa integridade física, mais corretamente falar em déficit funcional permanente. É através desse déficit funcional permanente que nós teremos condições de estar falando sobre uma repercussão laboral, sobre um dano estético, etc., os outros parâmetros do dano. E, afinal de contas, o que seria, então, esse déficit funcional permanente? O déficit funcional permanente, frequentemente essa palavra funcional, no nosso brasileiro que nós comentamos, algumas vezes essa palavra nos remete função, trabalho, função, labor. Só que, na realidade, aqui, talvez a melhor expressão fosse falar de um déficit fisiológico permanente, seria um déficit da parte funcional desse corpo. Talvez a melhor expressão fosse referir a essa alteração da integridade física e psíquica. Essa alteração da integridade física e psíquica nada mais vai ser do que aquela redução definitiva do potencial físico, psíquico, psicosensorial, intelectual. Isso tem que ser constatado por um médico, por um exame clínico adequado. E esse exame é um exame especial, não é um exame clínico habitual, exatamente para se definir para a autoridade qual é essa perda. Habitualmente, esse déficit funcional, ele é traduzido por uma taxa, e em cima dessas taxas, vem as utilizações da tabela. Nós já vimos as críticas da tabela, que o professor fez algumas referências. Nós já entendemos, vamos falar assim, a dificuldade de hierarquizar uma função. Não é possível falar se o meu coração vale mais do que o meu pulmão, ou se a minha função cardíaca vale mais do que a minha função neurológica. Mas a tabela, esses números altamente criticados, produtos de um consenso, digamos, de uma convenção, eles trazem alguns fatos positivos. Eles traduzem em número exatamente esse déficit funcional que nós precisamos, e muitas vezes nos é cobrado essa definição. O que é a grande vantagem da tabela? Ela uniformiza a conduta. Então, um dedo amputado vai ter o mesmo valor se esse dedo é amputado em Brasília, se esse dedo é amputado no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, ou no Rio Grande do Norte. Então, há uma uniformidade de conduta. A tabela tem críticas? Sim. Existe um manual de patologia sequelar? Também não é possível. Mas ela uniformiza essas condutas. Ela permite, dessa forma, com essa uniformidade, uma reprodutibilidade. Ela vai permitir igualdade, justiça e transparência. O indivíduo, sabendo que aquele dedo tem aquele valor, ele sabe que aquilo ali vai estar recebendo um determinado percentual da sua perda de integridade física. E ela tira... Uma outra grande vantagem é tirar a subjetividade do perito. Ou seja, em uma fala do professor Oliveira Sá, ela evita os delírios de generosidade ou os excessos de avareza do perito. Sempre existe aquele perito bonzinho, existe aquele perito cruel. Então, a tabela tira essa subjetividade. Então, isso aí dá uma situação um tanto mais justa. Pois bem, as tabelas de quantificação, essas sempre foram relacionadas com perda de capacidade de ganho. Na Europa, no início do século XX, existia uma série de sequelados de guerra, esses indivíduos tinham uma perda de capacidade de ganho, e esses indivíduos, muitas vezes, necessitavam alguma compensação, alguma indenização, porque não tinham como estar fazendo o sustento dos seus domicílios. Coincide com essa época um grande volume de acidentes de trabalho. Então, em cima disso, essas tabelas foram transportadas para acidentes de trabalho, e essas tabelas tiveram toda a sua propagação exatamente ligadas ou vinculadas a esses acidentes de trabalho. Alguns países são conhecidas como baremas. Aqui no Brasil, a gente pega uma influência portuguesa, e essa influência portuguesa, os portugueses referem às tabelas, e é que eu sempre refiro às tabelas. A palavra barema, como o professor citou, vem do matemático, François Barrem, esse matemático, exatamente para ficar evitando cálculos enfadonhos, ele pegava determinadas situações e determinavam a cifra. Transportaram isso para o lado da medicina. Pegamos determinadas condições clínicas, e em cima dessas condições clínicas, essas foram cifradas, foram colocados determinados valores. Daí, colocar que uma perna vale tantos por cento, um braço vale x por cento, ou que o olho vale tal percentual. Dentro das tabelas, as mais conhecidas em termos mundiais, nós sabemos que há as tabelas mais significativas, nós temos a guia da AMA, nós temos o concurso medical francês, que tem toda uma inspiração em cima dessa tabela indicativa, que é utilizada pela União Europeia, e a gente tem o privilégio de já ter essa tabela traduzida em português, o que facilita significativamente. Portugal é, para nós hoje, um momento, digamos, de inspiração, uma fonte de referência nesse momento, porque Portugal hoje tem um lugar de destaque na medicina legal, e a gente tem uma abertura do professor Duarte Nuno, ele tem todo esse contato com a gente, tem todo esse carinho, então, a gente só tem a agradecê-lo por essa facilidade que ele tem nos promovido. Mas aqui nós chegamos no âmago da questão, a situação que sempre nos deixa muito incomodados. Como eu vou fazer esse cálculo de uma repercussão laboral? Como que eu vou falar qual que é o percentual de perda de ganho de um indivíduo? O que nós sabemos? Que aquele déficit funcional, aquela perda de integridade física e psíquica, há muitos anos, ela se confunde com a repercussão laboral. O professor citou, e acho que quanto mais falar isso, mais a coisa sedimenta, que não existe nenhuma proporção, não existe nenhum paralelismo entre uma perda de uma integridade física e uma repercussão laboral. Bom, imaginamos o seguinte, o indivíduo perde o dedo, esse indivíduo tem uma profissão, ele é um músico, ele é um violor celista, ele toca um piano e etc. Então, essa perda da função, da perda do dedo, é uma sequela relativamente pequena, só que com a grande repercussão laboral. E outras situações, às vezes eu tenho um indivíduo paraplégico, ele tem um traumatismo raquimedular, ele fica um cadeirante, só que esse indivíduo, ele é um burocrata, ele é um gerente de banco, esse indivíduo mantém integralmente a sua capacidade laboral. Naturalmente, ele vai ter alguma dificuldade de acesso para chegar no seu local de trabalho, só que a capacidade laboral dele está totalmente preservada. Então, esse paralelismo, eu pegar uma tabela SUSEP, uma tabela totalmente defasada, transportar isso para uma sequela grave, falar que esse indivíduo tem, porque ele está paraplégico, ele perdeu 100% da sua capacidade laborativa, ele depende de uma determinada situação. Então, o que eu preciso? Na hora que eu vou fazer uma análise, uma alteração da integridade física e psíquica, eu sequer preciso saber da profissão daquele indivíduo. Porque essa alteração da integridade física, ela vai ser para as atividades da vida diária, para as atividades familiares e para as atividades sociais. Qual é o significado disso? Aqui vale para qualquer cidadão. O que nós vamos estar percebendo é exatamente o seguinte, aquele indivíduo que tem uma dificuldade na movimentação de um ombro, de um punho, como vai ser difícil para esse indivíduo alimentar sozinho, como vai ser difícil para ele fazer uma higiene pessoal, como vai ser difícil ele, às vezes, atender um telefone, dirigir o seu carro. Então, isso vale para qualquer cidadão. O que nós vamos perceber? Que, para fazer uma análise de uma repercussão laboral, é fundamental que eu tenha a noção da perda da integridade física e psíquica. Essa perda da integridade física e psíquica desse indivíduo vai ser analisada em cima do corpo, em cima desse corpo, a função. Eu posso ter um dedo amputado, mas, às vezes, eu tenho até o mesmo dedo preservado, só que aquele dedo foi esmagado e eu não tenho nenhuma função. Então, é fundamental que eu conheça a parte anatômica. É essencial, e a tendência hoje não é nem falar em perda anatômica, é falar em perda funcional. Agora, dentro disso, o que eu preciso? Eu preciso fazer uma análise dentro de uma situação especial, que seria, no caso, a situação trabalho. A tendência hoje é falar que eu preciso ter uma avaliação tridimensional do dano. O que seria essa avaliação tridimensional? Eu vou ver a perda anatomofuncional, a perda anatomofisiológica, e qual é a repercussão daquela situação dentro da necessidade que está sendo reivindicada. Esses handicaps. Nós temos várias possibilidades de handicaps. A situação é tentar encontrar o lugar certo para o homem certo. Não quer dizer que aquele indivíduo que tem uma sequela está totalmente incapaz, que ele não está totalmente inválido, mas ele pode ter outras capacidades. E handicaps acontecem no nosso cotidiano. Conversando mais cedo com a doutora Viviane, o que a gente falava? O handicap, às vezes, sequer é de uma sequela. Uma pessoa baixinha vai ter uma dificuldade, às vezes, para abrir um armário mais alto, é um handicap. Mas esse pode ser totalmente resolvido se eu coloco um banquinho. Aquele altão, que não vai ter nenhuma dificuldade para abrir o armário, ele vai ter uma grande dificuldade se ele sentar dentro de um avião e a perna dele também não couber naquele espaço. Ele vai ter que ficar no corredor, exatamente para esticar a cadeira, para esticar a perna dele em algum lugar. Então, são situações, essa avaliação tridimensional, ela vai entender que eu preciso de estar pegando aquela alteração da integridade física que equivale para qualquer cidadão transportando para uma situação especial ao trabalho. Aqui, nós vimos que, então, déficit funcional, alteração de integridade física, não tem nada a ver com repercussão laboral. Mesmo a gente sabendo que existe uma CIF, e essa CIF me permite algumas colocações em termos de situação. A CIF vai me fazer exatamente uma análise tridimensional, mas a CIF não é nada mais do que um instrumento que nos é fornecido pela OMS, que completa a CID. Ou seja, eu posso ter sequelas iguais, com condições de saúde diversas, uma mesma condição de saúde, o fato de eu ter um indivíduo com um diagnóstico de uma hipertensão arterial. Isso não quer dizer que esse indivíduo está inválido pelo fato de ser um hipertenso. Às vezes, eu vou ter um indivíduo, eu vou ter graduações dessa hipertensão. O fato de eu ter um indivíduo que tem uma dificuldade para subir um lance de escada, esse lance de escada difícil de acesso, pode ser porque ele tem uma insuficiência cardíaca, mas pode ser perfeitamente porque ele tem uma anquilose no quadril, o quadril não ajuda, ele não consegue subir o degrau. Então, são situações com sequelas parecidas, com condições médicas distintas. E, às vezes, a mesma condição médica, com situações também totalmente distintas. Então, aqui é aquela situação, é um instrumento descritivo que completa, que facilita, mas a CIF não foi, até hoje, ela não pode ser entendida como tabela. Então, a gente tem visto alguns laudos, principalmente de alguns outros colegas de profissão, referindo como CIF sendo usada como tabela. A CIF é um complemento fornecido pela Organização Mundial de Saúde que clareia e que completa o entendimento das diversas condições de saúde. Mas nós estamos com um problema, nós temos que arranjar para a autoridade um percentual, nós temos que falar qual é a perda de capacidade de cura. Seria necessário que se encontrasse exatamente um instrumento, e esse instrumento tinha que estar fundado em alguma teoria, ele tinha que ter alguma garantia de reprodutibilidade, ele teria que ter alguma descrição qualitativa, alguma função quantitativa, que fosse um instrumento transparente, que fosse um instrumento justo. E conseguimos, em cima disso, uma proposta que já está publicada na tabela da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, foi já publicada desde 2012, e essa proposta, ela parte de um raciocínio extremamente simples. No estudo de escalas, no estudo de tabelas, nós partimos daquela condição onde o indivíduo, nós pegamos os extremos, ele volta para a sua condição de trabalho sem nenhuma interferência. E aquele indivíduo que tem uma condição no outro extremo, aquele indivíduo que tem uma incapacidade, que tem uma invalidez laboral. E a gente tem um meio. Que meio é esse? Aquele indivíduo que tem uma dificuldade para voltar para a sua capacidade laborativa, ou aquele indivíduo que demanda uma reabilitação. Trabalhando em cima de uma escala bem simples, de uma escala de três graus. O indivíduo tem tudo, ele não tem nada, ou ele tem mais ou menos. Em cima disso, nós começamos a elaborar essas situações. Inspirados na CIF, inspirados na avaliação tridimensional do dano da professora Tereza Magalhães, o que nós conseguimos chegar? Nós conseguimos chegar em um determinado ponto, onde nós colocamos uma escala de cinco graus para cada um daqueles intervalos. Dentro dessa escala de cinco graus, nós chegamos em uma escala de nove graus. Essa escala de nove graus, além de um numeral acima de nove graus, seria uma escala de difícil processamento para a mente humana. Mas ela nos permite, tranquilamente, dar uma dimensão do dano. Dentro disso, como é que nós chegamos? A gente fala exatamente da condição que aquele indivíduo volta para a sua atividade laboral integralmente. Aquele indivíduo estaria na classe 1. Aquele indivíduo que está totalmente impedido de voltar para a sua... teria uma incapacidade omniprofissional. Ele estaria na classe 9. Aquele indivíduo que precisa de uma reabilitação. A gente coloca esse indivíduo na classe 5. E, dentro disso, vão começar trabalhando com as outras possibilidades. O que seria esse indivíduo em classe 1, em termos de exemplo? Aquele indivíduo que tem um acidente, esse indivíduo teve um traumatismo abdominal, ele é um trabalhador braçal, ele vai ter uma incapacidade temporária, ele faz uma esplanectomia, mas ele volta para as suas atividades sem nenhum problema para a sua... em termos de força física, em termos de locomoção. Um outro indivíduo, a classe 2. Essa classe 2, a gente pode estar situando esse indivíduo, ele teve um traumatismo, ele teve uma fratura de tornozeno, mas ele é um trabalhador manual. Na hora que ele... Na função dele, na execução do seu dia a dia, suas oito horas de trabalho, ele volta, ele está trabalhando sem grandes problemas. Só que ele tem uma dificuldade, às vezes, para pegar uma condução, ele tem uma dificuldade de locomoção, então a gente colocaria que esse indivíduo seria uma classe 2. O que seria um indivíduo de uma classe 3? Ele vai ter um esforço acrescido no seu cotidiano, ele vai ter, ao invés da fratura do tornozelo, se ele é um trabalhador manual, ele vai ter uma fratura de punho, ele vai ter um esforço acrescido para realizar o seu trabalho no dia a dia. E uma situação um pouco mais grave, onde ele, além daquele esforço acrescido, ele demanda uma ajuda técnica. Então, nessa situação, a gente coloca que ele tem uma perda que seria uma perda de grau 4. O grau 5 seria aquele indivíduo que precisa reaprender uma profissão. Só que esse grau 5, esse indivíduo, ele vai reaprender uma profissão, mas no mesmo nível técnico profissional, e sem nenhuma demanda técnica. Assim, se eu vou ter uma situação que ele reabilita na mesma profissão, no mesmo nível técnico profissional, mas com uma ajuda técnica, eu vou ter um agravamento maior. O que seria esse indivíduo que reabilita, mantendo o nível técnico profissional, mas sem ajuda técnica? Vamos supor um indivíduo que teve um acidente de trabalho, teve um traumatismo crâniano, dentro desse traumatismo crâniano, ele fica com um resíduo, uma epilepsia pós-traumática. Ele era um eletricista de campo, ele subia em poste, descia, então, hoje, eu não posso estar colocando esse indivíduo para subir e descer, mas, do ponto de vista de trabalhar com eletricidade, ele pode perfeitamente estar trabalhando dentro de um galpão, o risco de queda para ele diminui. Mas ele teve uma perda de sua atividade, da sua capacidade laboral. Situações mais extremas. Aquele indivíduo que reabilita no nível técnico inferior. Eu pego um motorista, esse motorista eu não consigo reabilitá-lo para uma profissão equivalente, eu vou reabilitar esse indivíduo para ser um assessorista, para ser um porteiro de prédio. Ele mantém uma reabilitação, ele volta para o seu mercado de trabalho, mas no nível técnico inferior. E é uma situação que, às vezes, ele ainda vai para o nível técnico inferior, mas ele tem uma produção aquém daquela esperada. Em cima disso, a gente gostaria de estar só colocando nessa escala de um para nove graus, mas, conversando com algumas autoridades, eles falam, eu preciso de um percentual. Então, isso aqui é só uma proposta, isso é uma coisa para ser estudada, é uma coisa que ainda demanda um tempo. Então, colocamos algumas cifras numéricas, zero a cinco, para aquele indivíduo que praticamente não perdeu nada, aquele indivíduo que perdeu mais e mais 80% da sua capacidade. O professor refere que, acima de 70% são sequelados graves, então, acima de 80% aqui, é aquele indivíduo que a gente fala de uma insusceptibilidade de reabilitação, ele está totalmente inválido para a situação omniprofissional, e colocamos essas taxas que estão aí como propostas para serem discutidas. Evidentemente, o trabalho pericial não é nada fácil, o médico perito, ele tem que estar estudando sempre, ele tem que estar compreendendo as situações, essa é a parte científica da situação, mas o que é complicado no perito também, ele tem a arte de descrever para fazer compreender. E isso é bastante complicado. Nós falamos a mesma língua, usamos as mesmas palavras, mas essas palavras nem sempre têm o mesmo significado para cada um de nós. Então, aqui, a gente lembrar que, apesar das semelhanças, ninguém é igual a ninguém. Aproveitando o recado de Drummond de Andrade. E lembrar que o laudo pericial é uma coisa única, não tem como eu fazer um ctrl-c, ctrl-v. Lembrar dessa individualidade, lembrar que cada avaliação pericial é única, e esse é o recado que eu tinha para vocês. Agradeço muitíssimo a brilhante apresentação do doutor Wellington Barbosa Santos, por sinal bastante elucidativa. Fiquei atento e aspectos que nunca tinha me atentado foram bem abordados por sua excelência. Obrigado. 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 Obrigado.